Olá amigos, um abraço a toda a juventude adventista em Portugal. Estou aqui para vos dizer que 2017 traz uma notícia fantástica para todos nós, uma oportunidade única de participarmos num congresso que com certeza vai marcar a juventude adventista, não apenas em Portugal, mas em toda a Europa. O congresso de jovens adventistas europeus vai acontecer muito perto daqui do lugar onde me encontro e será uma oportunidade de conhecer jovens de toda a Europa, das duas divisões, uma oportunidade de aprender, crescer e partilhar muita coisa. E para nós portugueses é uma oportunidade muito especial por uma razão, porque tudo isto vai acontecer em Espanha, aqui mesmo ao nosso lado, e sabes aonde exatamente? É isso, a terra da boa laranja Valência. Encontramos-nos todos lá. Até breve.